E então vamos trabalhar que o serviço de vocês é isso, Cantar e Bão, composição do Raul Torres, Meu Sofrimento. Vamos nessa. E o amor firme que eu tinha, Veja o que ela me aprontou. E foi-se embora pra bem longe, Nem pra mim participou. Manda carta e eu não mando, E nem atrás também não vou. Eu não quero que ela pense, Que eu tô sendo anulador. Você disse que me amava, Você nunca teve amor. Eu sei que a dor da saudade, No meu peito se encravou. Hoje eu vivo desprezado, Por eu ser o cantador. Mas você fique sabendo, Que eu não perdi meu valor. Você pode correr mundos, Pode andar por onde for. Eu vivo a um passarinho, Que vive beijando as flores. Eu bem sei que você quer, Me fazer um sofredor. Mas o tempo há de dar tempo, Mas o tempo há de dar tempo, Para ver a vossa dor. A minha linda araponga, Lá na mata, Ela cantou. Um cantar apaixonado, Que meu coração chorou. Oh, minha linda araponga, Eu te peço, Por favor. Vem tirar o sofrimento, Nesse triste cantador. Carreiro e Pardinho e Pardinho, Carreiro e Pardinho, Filho. Deus quiser. Vai querer sim. E eu vou pedir para você cantar um grande sucesso, Que você sabe muito bem, O Carreirinho em Placô. Composição do Carreirinho do Mozart, Novaes. Meu carro é minha viola. Oh, isso aí é bom. Bom. Perguntaram se algum dia eu fui carreiro. Não, senhor, muito menos meu parceiro. É bastante diferente O nosso nome verdadeiro Carreiro e Pardinho E apelido de violeiro Nós dois não somos irmãos É somente companheiro Na viola nós ponteiam Uma semana, um ano inteiro. Ai, ai... Nosso carro, nós não toca nas estradas. Só nas festas, no meio das morenadas. A viola é o nosso carro e as cordas é nossa boiada São cinco juntas de bois e muito bem combinada A nossa vida carreira é uma vida delicada O carro que nós carreia, a viola bem afinada As cordas finas é os primeiros bois de guia E a segunda são os bois da subguia Vem a prima e a requinta na puxada bem macia A toeira é os bois de coice com a sua companhia Anudia o cabeçalho, os bois de mais garantia Quando puxa tudo a junta até o corpo se arrepia Nosso carro nós traz muito conservado Nós carreia com jeito e muito cuidado Tem dias que canta alegre e outros de amargurado Às vezes canta por prazer, muitas vezes obrigado O cocão é o nosso peito, um violeto apaixonado Nessa hora de trabalho eu deixo a tristeza de lado Ai, ai Carreiro e Pardinho, filho Agora pra gente...